Você tem medo ou você se sente inseguro ao realizar algum exame de crânio ou da região da face? Existe alguma incidência que você não consegue realizar? Se sua resposta for sim, eu tenho uma solução para você. O Radiologando acaba de lançar um curso de posicionamento de crânio com as principais incidências radiográficas, tanto do crânio como também da face, onde você vai aprender basicamente a como realizar esses exames, já para o estágio ou até mesmo já para o seu trabalho, ou até mesmo agregar aos seus estudos acadêmicos e até mesmo a de concurso público. E esse curso vai ficar disponível por apenas duas semanas. Bom, eu te aguardo lá. E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de questões comentadas aqui para você praticar. E antes de começarmos as questões, já vai deixando o seu like aí para poder ajudar muito no nosso trabalho. E se você caiu aqui de paraquedas e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo, porque tem vídeo novo toda terça e toda quinta às sete horas da noite. Além, claro, das lives com muito conteúdo, muitas dicas para você aprender cada vez mais, tá bom? E nos segue também lá no nosso Instagram, tanto no arroba radiologando como também no arroba igorjuprof, pois lá, além de lives, conteúdos, postagens para você aprender, você pode radiologar, claro, de pertinho comigo, tá bom? E antes de mais nada, dá uma conferida no primeiro link que está na descrição, porque tem um curso com valor promocional. Vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, separei aqui algumas questões relacionadas ao crânio e à face aí, para que você possa praticar e aprender um pouquinho mais comigo. E, claro, no final, eu quero saber quantas questões vocês acertaram, tá certo? E quais as questões. Praticar é muito importante. Então, vamos lá para a primeira questão. E esta diz o seguinte. Com relação às linhas do crânio, que usualmente são utilizadas para o pulsionamento da estrutura e ou marcação do raio central, podemos afirmar que existem quantas linhas em relação à vista lateral do crânio? Letra A, três linhas. Letra B, cinco linhas. Letra C, seis linhas. Ou letra D, oito linhas. Bom, eu não vou conseguir colocar uma imagem para vocês aqui agora, porque senão eu já vou te dar a resposta. Mas e aí? Quantas linhas nós podemos visualizar em uma imagem lateral em relação ao crânio? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta que você marcaria? Eu vou te dar um tempinho para você pensar e me dizer qual é a resposta correta. Ora, se você respondeu aí a letra C, onde tem seis linhas, a sua resposta está correta. Mas, professor, quais são essas linhas? As linhas do crânio são linhas de orientação, que por sua vez permite ao técnico posicionar a estrutura, seja para incidências do crânio, para incidências da face e também a marcação do raio central. E um detalhe, uma dica, todas essas linhas saem com relação ao MAI, que é o meato acústico externo, tá certo? Então, basicamente, existem aí seis linhas. E se você quiser se arriscar, comente aqui qual é a linha que você sabe aí em relação ao crânio ou até mesmo a sua sigla, tá bem? E aí, aprendeu mais uma? Vamos então agora para a segunda questão. Segunda questão. Agora sim tem uma imagem. Observe a imagem a seguir e me diga qual é o nome do método que está sendo realizado na imagem. Observem bem. Observou? Bom, e aí, qual é o nome do método que está sendo realizado nesta imagem? Letra A, temos aí, método de Haas. Letra B, método de Reversion. Letra C, método de Taune. Ou letra D, método de Rease. E aí, qual dessas alternativas aí remete ao nome do método que está sendo realizado? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta que você marcaria? Eu vou te dar um tempinho para você pensar e me dizer qual é a resposta correta. E aí, qual foi a resposta que você marcou? Ora, se você marcou a letra A, onde tem método de Haas, a sua resposta está correta. Este método, por sua vez, é um método alternativo em relação ao método de Taune, que por sua vez, estuda também a região do crânio e parte ali com relação à região da face também, tá bom? A diferença entre um método e outro está exatamente no posicionamento do paciente, o posicionamento da estrutura e também com relação à angulação e o sentido do raio central. E aí, você pode pesquisar depois como é realizado o método de Haas e como é realizado o método de Taune para poder conferir exatamente essas respectivas diferenças, tá bem? Tranquilo? Vamos, então, agora para a terceira questão. Temos aqui agora a terceira questão e remete também ao posicionamento. E ela diz o seguinte. Em um perfil de crânio para a realização do posicionamento da parte, qual das linhas abaixo deve estar alinhada ao plano médio sagital e o RI, que é o receptor de imagem? As siglas PMS e RI significam, respectivamente, plano médio sagital e receptor de imagem, que o receptor de imagem também pode ser descrito como chassi ou até mesmo cassete, tá bom? E aí, qual é a linha que a gente utiliza para a realização correta ali do perfil de crânio? Letra A, LGA, que é a linha glabelo alveolar. Letra B, LIPE, que é a linha interpupilar. Letra C, LION, que é a linha infra-órbito meia-tal. Ou letra D, LUM, que é a linha órbito meia-tal. E aí, qual dessas linhas nós utilizamos aí para manter ali a perpendicularidade em relação ao PMS e também ao receptor de imagem? Eu vou colocar aqui a imagem para vocês, mas sem a linha, só para você me dizer aí qual é a resposta correta. Letra A, B, C ou D? Qual questão que você marcaria? Eu vou te dar um tempinho claro para você me dizer qual é a resposta correta. Ora, se você marcou aí a letra B, onde tem linha interpupilar, a sua resposta está correta. Afinal de contas, e basicamente, na hora que você vai realizar o posicionamento em perfil do crânio, é muito importante que esta linha esteja alinhada ao PMS, bem como também ao receptor de imagem, a fim de garantir com que o crânio, ele não saia rodado ou rotacionado. O que remete aí a uma imagem errada, tá certo? E aí, aprendeu e gostou das dicas? Eu espero que sim. E agora eu quero saber aí quantas questões vocês acertaram. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, hein? Lembrando que você pode me seguir lá nas nossas redes sociais, tanto no arroba radiologando, como também no arroba iguji prof. Pois lá tem muito conteúdo bacana, tem muitas dicas para você aprender e não ficar de fora, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui e se vocês quiserem temas específicos com questões, deixa aqui também nos comentários que a gente vai produzir para vocês, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, não esqueça de se inscrever e deixar o like aqui no canal para poder ajudar o nosso trabalho a continuar aí, crescer cada vez mais, tá bom? E claro, trazer conteúdo de qualidade para vocês. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção e eu encontro com você então no próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe na próxima postagem. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu!